Nessa estrada da vida nunca estive só Deus é meu companheiro mesmo na pior Pensamentos a milhão em várias madrugadas Por dentro eu chorava Muitos personagens complementam essa minha história Alguns vieram pra tentar parar minha trajetória Mas a mente tá focada em evoluir O inimigo joga sujo pra te distrair Sem pressa tamo chegando Não tem espaço pra tristeza entrar Do veneno já provamos Prazer mal na voz deixa nós cantar Vários quer presenciar, me ver caído Mas esse gosto eu não vou te dar Mesmo com falsidade disfarçada em sorriso Minhas palavras o dom é a resposta Vários quer presenciar, me ver caído Mas esse gosto eu não vou te dar Mesmo com falsidade disfarçada em sorriso Minhas palavras o dom é a resposta Minhas palavras o dom Prefiro a companhia do de lá de cima Pois sei que comigo não vai falhar Porque quando a luz se apaga e o sol não brilha Só Deus não toca e pra em pé ficar Coloca os joelhos no chão, olhe para o céu E faça aquela oração que te faz bem Se sinta pequeno você faz parte de um grupo de pessoas escolhidas pra reinar também Coloca os joelhos no chão, olhe para o céu E faça aquela oração que te faz bem Se sinta pequeno você faz parte de um grupo de pessoas escolhidas pra reinar também Vários quer presenciar, me ver caído Mas esse gosto eu não vou te dar Mesmo com falsidade disfarçada em sorriso Minhas palavras o dom é a resposta Vários quer presenciar, me ver caído Mas esse gosto eu não vou te dar Mesmo com falsidade disfarçada em sorriso Minhas palavras o dom é a resposta Minhas palavras o dom Então DJ tá Nessa estrada da vida nunca estive só Deus é meu companheiro mesmo na pior Pensamentos a milhão em várias madrugadas Por dentro eu chorava Muitos personagens complementam essa minha história Alguns vieram pra tentar parar minha trajetória Mas a mente tá focada em evoluir O inimigo joga sujo pra te distrair Sem pressa tamo chegando Não tem espaço pra tristeza entrar O veneno já provamo Prazer mal na voz deixa nós cantar Prefiro a companhia do de lá de cima Pois sei que comigo não vai falhar Porque quando a luz se apaga e o sol não brilha Só Deus não toque pra em pé ficar Coloca os joelhos no chão Olhe para o céu E faça aquela oração que te faz bem Se sinta pequeno você faz parte de um grupo de pessoas escolhidas pra reinar também Coloca os joelhos no chão Olhe para o céu E faça aquela oração que te faz bem Se sinta pequeno você faz parte de um grupo de pessoas escolhidas pra reinar também Vários quer presenciar, me ver caído Mas esse gosto eu não vou te dar Mesmo com falsidade disfarçada em sorriso Minhas palavras o dom é a resposta Vários quer presenciar, me ver caído Mas esse gosto eu não vou te dar Mesmo com falsidade disfarçada em sorriso Minhas palavras o dom é a resposta Minhas palavras o dom Vita o DJ, tá?